Ok, ok, bombando, teve fama, obrigado pela audiência, pela preferência, inclusive na internet também, Flávia. Flávia, 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 Flávio Martinho. Não, é porque estão pedindo pra gente reprisar o beijo gay lá. Do Aristemo. Da novela mexicana. Então no final do programa vamos ver se dá tempo hoje. Tem vários fãs no Brasil inteiro, obrigada pela audiência. Querem ver, né? Agora Bruno Galhau, seu novo papai de um menino chamado... Aliás, também porque eles falam que as cenas foram bem feitas, bonitas, né? Foi elegante. É um casal gay de 15 anos, né? Agora Bruno Galhau, falando do filho... Do Blass, abençoe em português, e segundo filho do já adotado lá no Malawi. Todo charmoso e elegante, Bruno Galhau foi anfitrião na inauguração de uma loja sofisticada em São Paulo. Simpático, ele conversou com a nossa equipe. Eu gostei do sofisticado, rapaz, evento sofisticado. Depois de ter interpretado Gabriel em O Sétimo Guardião... Eu tava em algum lugar, mas agora eu tô de volta à vida. Você votou e não tem sequela pra meu filho. Tudo que o galã mais quer no momento é férias. Porém, adiantou que o seu próximo trabalho será no cinema. Rapaz, eu tô de férias, rapaz. Só curtindo minha família, curtindo meus amigos, curtindo Fernando de Noronha, curtindo meu país. Tô curtindo. Trabalho só em novembro na estreia de Marighella. Por enquanto, férias. Como é que você conhece o seu personagem? Eu faço o antagonista do filme, o vilão. Vocês vão saber pra frente. Não posso falar muita coisa, mas é o retrato do que é o nosso país. Com relação à sua vida familiar, o motivo é só alegria. Afinal, há duas semanas, o ator e sua esposa, Giovanna Eubenk, foram notícia por terem adotado mais um filho. O casal adotou o pequeno Blass, que veio do Malawi, na África. Mesmo país de sua filha, Titi. Hoje, com seis anos. Ao TV Fama, Bruno abriu seu coração. Novamente, você e a Giovanna, vocês estão vivendo um momento mágico na vida de vocês. Um momento muito bom. Eu queria que você me falasse como foi a chegada do Blass, só pra brilhantar e criar mais amor ainda na família, né, Bruno? Só felicidade. Família aumentando, todo mundo feliz. Felicidade. Felicidade e serenidade, que é importante pra poder educar, né? E ele já tá sabendo falar alguma coisa em português, o Blass? Sabe tudo, é um gênio. Sabe pouca coisa, mas daqui a pouco tá falando tudo. E a Titi, tá brincando com ele bastante? Feliz da vida. Vocês não viram? Eles postaram uma foto dos dois. Os dois estão felizes da vida. O ator também falou como é ser pai novamente. Rapaz, é bom demais, né? Eu costumo dizer que ser pai é sentir o próprio coração pulsando em outra pessoa. É lindo, é lindo. Eu recomendo pra todo mundo. Como que a gente pode imaginar o Bruno, pai de um menino? Rapaz, não sei. Eu tô aprendendo também. E será que vem outro herdeiro pela frente? Vocês e a Giovana, a longo prazo, vocês pretendem, almejam ter um terceiro filho? Calma, rapaz. Acabou de chegar o segundo, já tá falando do terceiro. Rapa, calma. Por enquanto, não. A gente tá pensando no segundo filho. E vocês, como vocês são artistas, vocês desejam que tanto ele quanto a Titi sigam esse mesmo caminho? Cara, eu desejo só felicidade. Aliás, eu desejo felicidade pra todo mundo que eu amo. Quero que seja feliz, independente da profissão, do caminho.